E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta, agora a nossa série galera Sem destino e sem lógica de Minecraft, quer dizer Pokémon, aqui no canal Onde vamos deixar esse cachorro sentado Vamos pegar o cachorro que tem nome Felisteu, ele tem nome Então ele vai nos seguir aqui, porque ele tem nome Justamente por causa disso Eu tô com a armadura aqui né, eu suponho, sim Perfeito, dá pra ver também aqui simplesmente, né, esse negócio Mas tudo bem, o que a gente pode fazer aqui? Pegar uma espada de metal pra sair por aí e matar umas coisas com espada de metal Pode ser uma ideia Temos aqui a espada de metal, né, semi-coisada E também temos isso aqui, né O segundo baú para tranqueiras Que eu talvez nunca use Ok Mas é justamente por isso que temos um baú, né galera Pra não ter que me preocupar Em pensar se eu quero ou não utilizá-las Simplesmente guarda aí e vê o que acontece Vamos colocar essa maior parte das pedras aqui E essa madeira também vai entrar Metade dessa Vou ficar com um pouquinho de madeira pra querer fazer alguma coisa A gente tem um pouco de madeira aqui O que vamos fazer hoje? Vamos fazer o seguinte O seguinte Na verdade eu absolutamente não sei Vamos fechar a porta aqui Felisteu, quer ficar aí dentro ou não? Beleza Começou a chover, Felisteu Está chovendo aqui, Felisteu, agora! Faz tempo que não chove nesse bagulho, hein? Eu não lembro ter chovido pela última vez aqui Quando chove no bagulho Onde é que está agora o momento da Da noite do dia? Eu não sei mais Por que está chovendo aqui Felisteu, meu Deus! E agora? Você pegar uma gripe? Um minuto de silêncio, galera Porém, Felisteu acabou de falecer Ok, coitado de Felisteu Felisteu morreu! Não, Felisteu! Não! Ok Que triste, cara Que triste Mas foi o cachorro que eu coloquei o nome Foi o único cachorro que eu coloquei o nome Meu Deus! Ele morreu Ok Eu não vi Então está de noite? Não sei se está de noite, galera Então, se simplesmente Tinha sobrado Não está de noite mesmo Tem um zumbi aparecendo ali O cara quebrou minha casa inteira Aqui, maluco Ok, mas é claro, né, galera Que a casa pode ser recuperada Felisteu? Jamais Adeus, Felisteu! Voltamos aqui para o falecimento, galera De Felisteu Era um cachorro muito legal A gente estava conosco desde o início Nosso primeiro cachorro, galera Nosso primeiro cachorro A não ser que eu tenha confundido E colocado o nome dele em outro Pokémon Em outro Pokémon Em outro cachorro Ele foi o nosso primeiro Pode ter acontecido também, né, galera Bad Mas ele representava o nosso primeiro De toda forma Ok Que coisa feita Meu Deus, cachorrinho, rapaz Que coisa horrível Eu nem vi o maldito do Creeper aqui Acho que é melhor eu dormir E tentar Consertar essa manhã Até para chorar um pouco Eu era na cama aqui Abraçando com o meu travesseiro Mordei a fronha aqui Felisteu Hit the ground to hide Não foi bem esse o caso Foi um filho da mãe De a caceta de um Creeper Que matou ele Ele não caiu Ele simplesmente foi assassinado Ok Não dá para nem se vingar A galera do fucking Creeper Porque Não, o Creeper não tem como Já morreu? Filha da mãe? Maldito homem bomba! Ok, deixa eu passar para cá O que a gente faz agora? Ela vai ser vingada pelo esteu Eu não sei Temos que pegar um cachorro novo Para virar o filho esteu 2 Vamos fingir que é o filho dele E nada aconteceu Ok Deve pegar essa Esse aqui não é o suficiente Preciso fazer mais cercas Eu acho Para recuperar Não tem um pouco de cerca não Achei que tivesse Talvez eu tenha perdido Não, tem aqui Tem aqui Tem aqui Tuta bagaceira galera Que eu não sei mais o que tem O que aqui Ai meu sacolino Viu Vamos pegar outro cachorro Para nos seguir Pô, cachorro que eu tinha nome Maluco Eu não sei mais o nome desse povo todo Faz tempo que eu não Qual é o nome de vocês? Eu não sei o nome de quem Eu acho que esse aqui É o Leo Strong Vem cá Leo Esse aqui eu acho que eu lembrei Por causa da Rosinha Eu lembro que eu fiz uma piadinha Vamos lá então Vamos resolver a situação aqui Vamos lá A gente pode talvez colocar A galera tipo Que fosse uma cruz aqui Tem uma cruz Não tem cruz nesse jogo Tem isso? Mas faria sentido Colocar uma cruzinha aqui Sei lá Para lembrar Como se fosse Uma espécie de túmulo Para o Felisteu Ok Que coisa horrível Rapaz Que coisa horrível Por isso que eu não gosto De trazer cachorro comigo Ele sempre se coloca Na hora em situações Pericletantes Porque eu ressuscito Meu cachorro não né Maldito seja Ok Vamos lá então Fazer aqui Dar uma complementada Que também deu uma boa Esburacada aqui Na terra da minha casa Vamos também resolver Um pouco isso Ok Vamos lá Vamos resolver isso aqui Isso aqui Vamos tentar colocar Algum tipo de O que é isso? Comecei a andar sozinho Caramba Que fantasma Nesse jogo Felisteu está aqui Meu Deus Meu está andando sozinho Acho que foi um bug Galera Ou então Foi o próprio Felisteu Que ele empurrou Galera Felisteu está aqui O fantasma do Felisteu Está aqui Assombrando esse local Como que a gente coloca Algum tipo de Ícone aqui Para lembrarmos Do Felisteu Como que a gente faz isso? Talvez uma árvore Uma árvore Parece tão Sem criatividade Blá 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 Vamos colocar Fazer uma cruz Eita Boa Jogar fora as pedras Parece uma boa ideia Vamos tentar fazer Uma cruz Galera de pedras Aqui Eu também não quero Me incomodar muito Que escroto Mas tudo bem Vamos lá então A gente coloca aqui Assim Porque mais ou menos Ele morreu Tá Agora a gente vem Aqui Aqui Está alto o suficiente Isso É Por enquanto vai ser isso Galera Essa aqui está caidíssima Eu sei Eu estou ciente Mas por enquanto A gente vai ficar aqui Nessa humildade Deixa eu quebrar Um pouquinho mais Aqui dessa terra Talvez dê para fazer Uma placa Escrever alguma coisa Depois Não tem como fazer Isso em Minecraft Até onde eu lembro Fazer uma placa A gente pode botar Uma placa na cruz Tipo aqui Em memória Felisteu O que ele está fazendo Aí Que isso Como é que tu Colga aí dentro Ai meu Deus Esses cachorros Maluco Deixa eu pegar Um pouquinho aqui E vamos lá É o suficiente Para tapar Esse buraco Não é o suficiente Não é o suficiente Faltam dois Ok Vamos lá Então pegar mais dois Aqui Leo Calma Leo Sai da frente É sempre assim O cachorro Porque o cachorro Que eu coloquei O nome Demorou Tem passo Para colocar O nome No cachorro Para encontrar Um negócio Que coloca A etiqueta Lá Do cachorro Depois Galera Depois da etiqueta Do cachorro Por assim dizer Ainda teve Colocar o nome Para fazer A vigorna E tudo mais É vou lá Primeiro momento O cachorro já morre Deixa eu pegar Um pouquinho mais De osso Para tentar substituir Quantos eu tenho Quantos cachorros eu tenho Um Nada Para escolher Então vou seguir Um, dois, três, quatro Cinco Eu tinha seis Era isso Então Se é que algum Morreu no meio do caminho Sei lá Alguma coisa assim O cachorro morre Se eu deixar ele assim De boa Acho que não Vamos lá Buscar outro cachorro novo Então Para substituir o Felisteu Vamos chamá-lo De Felisteu 2 Ok Para manter o legado Porque morreu Já morreu Não tem como ressuscitar Vamos passar para cá Acostumar por aqui Que tem uns cachorrinhos Por aqui Que eu sei Pelo menos tinha Por que tudo preto aqui É por causa da árvore Que eu deixei Nossa Mas está muito escuro Isso aqui Está esquisito Ok Está desproporcional Isso aqui Essa escuridão toda Está exagerada Eu acho Está vendo o cachorro Achamos um ali Vamos tentar a galera Trazê-lo para o nosso controle Será que eu vou comer Todos os meus ossos E ele não vai querer Vamos ver aqui Será que ele é pego na árvore Acho que não faz diferença Ok Espera aí Cadê ele Está vindo para cá Vamos esperar ele vir para cá Melhor Não está vindo para cá Nem está malandro Oh meu saco Caraca Ele vai comer todos os meus ossos Agora ele vai ser pego Ah finalmente Ok Beleza Pegamos um cachorro novo Temos aqui O Felisteu 2 Agora Felisteu 2 Vamos supor que você seja O filho do Felisteu Como é que eu fiz Entretanto Para pintar a coleira Do Felisteu de preto Que eu não me lembro Eu tenho esse item ainda É Como é que eu falo Para pintar de preto Será que deve ser Alguma coisa Claro que aquele negócio Aquele ink sack Negócio que dropa Do Do povo Acho que é isso A gente pega o corante De lá Também tem que tirar Um pouquinho dessa Essa cana aqui Você vê que é muito chato De catar essa cana Porque está perto Aqui do negócio Fica muito chato De catar Que ela foi caindo É chato pra cacete Será que ele é de fazendeiro Não está Não está com nada Deixa eu passar pra cá Não é mais por causa Minha fazenda escrota Não é mais por causa disso Admito Minha fazenda podia ser Bem mais organizada Do que isso Olha Minha fazenda podia ser Organizada Porque isso aqui Não dá para chamar De organização Vamos lá então Quebrar isso aqui Tudo Ok Tá Beleza Vou catar algumas Que estão aqui No cantinho Agora Parece que tem um pulo Aqui Está longe Ok Aí Perfeito Perfeito Deixa eu passar pra cá Tem mais alguma coisa Por aqui Não Vamos lá então Voltar pra casa Então Cachorro novo Vamos encontrar uma forma De dar uma coleira preta Pra tu Pra dar uma diferenciada Mas a gente consegue aqui E aí gente Então Sabe aquela história Do Feliz Teu ter morrido Foi mentira Foi mentira Gente Pra não traumatizar eles Agora vou fingir Que o Feliz Teu nunca morreu E vou trocá-lo Essa é a lógica Cadê meu outro cachorro Vai dizer que ele se perdeu Ou alguma coisa assim Cadê Cadê o filho da mãe Eu tô vendo meu cachorro rosa aqui Cadê o cachorro Cadê o cachorro Só tá tu aqui Léo Stronda Cadê o outro Ah você tá de brincadeira Cadê o outro Onde é que foi Pra esperar o outro cachorro Acabei de pegar Alguém sabe Onde é que foi parar O outro cachorro Maluco Ele tá Não tá Ele tinha que ter aparecido Ele já atrás de mim Alguém viu O outro cachorro Eu não sentei ele Sentei Não Essas aqui são as que eu já tenho O que Ok Deixa eu só ver Vou ver se eu sei fazer o corente Não é que eu tô em casa mesmo Vamos ver se eu sei fazer o corente aqui Que eu tenho né O negócio de polvo Eu acho Se você não tiver Eu também consigo recuperar facilmente Aqui tem vários polvos aqui Por perto Eu acho Tá aqui o negócio Nossa aqui Tá aqui o negócio do polvo Eu vou procurar o negócio da aranha Cadê aqui Tem a impressão que eu tenho Eu não tô vendo Ah eu tenho Mas não tem aqui Tem aqui no inventário mesmo Vamos lá Como a gente faz isso É isso e alguma outra coisa né É isso e o que Esse corante e o que Eu não sei mais a receita Do bolo Perdi a receita também agora Nessa malatragem aqui Ah é tua Cadê o cachorro que eu peguei Gente do céu O que é que foi parar esse cachorro Filha da mãe Vamos lá Vamos procurar esse cachorro Vai Eu esqueci como é que faz o corente dele Fiquei perdido Fiquei perdido depois de ter Perdido meu cachorro Cadê o outro maluco Que eu acabei de pegar Será que ele morreu? Não tá não Não Ele teria me avisado do jogo Deve estar preso em algum local Alguma coisa dessa Eu suponho É tua aqui? Eu não mandei tu sentar Eu mandei ele sentar Não acredito que eu mandei ele sentar Foi isso que eu fiz mesmo Produção Foi isso que eu fiz Isso que deve ser nesse vídeo Foi isso que eu fiz mesmo Eu deixei o cachorro lá Sentado E fui embora Foi isso que eu fiz mesmo Ai meu Que idiotice Jesus Meu Cristo Tem vários cachorros ali também Ai desculpa gente Desculpa Devo ter sido eu né Acho que o cachorro não senta sozinho Certamente eu sentei ele Aí eu vou embora Cadê o cachorro? Não sei Não sei Não sei o que aconteceu Foi sequestrado Será? Não sei Ok Tá bom Tá bom galera Tá bom Tá bom né Gênio da lâmpada Descendo o beginner Beleza gente Então eu tô falando pra vocês Pessoal Então O Felisteu tá aqui ó Eu só mudei a coleira dele É assim galera Sabe quando você É que eu não tenho crianças Mas as vezes Algumas Mães de crianças muito novas Elas compram o cachorro Da mesma raça Porque a criança muito nova Talvez ela não né Consiga lidar bem com a morte Do primeiro cachorrinho Atrás do cachorro Da mesma raça Pra tentar se passar pelo primeiro O que é um pouco caído Eu admito Mas E também tem uma boa intenção Vamos colocá-la dessa forma E realmente não me lembro Como que eu faço Pra fazer esse negócio aqui Acho que se eu olhar aqui Eu descubro De alguma forma né Eu acho que eu descobre Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que é isso Onde é que era mesmo Yellow Isso aqui é da rosa vermelha Onde é que vem o meu corante preto Deixa eu voltar aqui Deixa eu jogar esse aqui pra cá Eu faço pra esse aqui Aparecer ali Pra me dizer só o que eu posso fazer com isso aqui Esse é o problema galera Toda vez que eu jogo esse game Depois de um bom tempo Eu não lembro mais O que eu aprendi Da última vez que eu joguei Sempre fico Perdendo meu conhecimento Eu só lembro daquilo que eu conheço Que é básico do básico Tive que fazer uma espada Essas coisas eu não esqueço Mas Fora isso Essas coisas eu vi tudinho Bom, sei lá Show em all Tudo que eu não posso fazer aqui É legal Mesmo pelos itens que eu possuo Ele tá contando os itens que eu tenho aqui também No No bagulho Tá Tem a corante de várias cores aqui Mas cadê meu frito? Irei dar e bone meal Tem muito com bone meal Será que eu tenho que fazer um pouco de bone meal? Seria isso? Vou tentar fazer um pouco de bone meal aqui Eu tenho ossos Não faço pra sair disso aqui agora Não quero esse negócio aqui Tudo bem Vamos deixar isso aqui aí mesmo Enquanto não sei o que eu vou fazer Vamos fazer bone meal aqui Tá Não, isso aqui não Vou pegar um pouco de bone meal E colocar isso aqui do lado Ah Mas é que não é preto Porque é cinza Ah Então não era isso que eu fiz É com carvão Carvão E bone meal Não sei o que você já está inventando Estou Ok Bom Depois a gente descobre aí Galera de alguma forma Pela qual vai ser o nosso preto Depois a gente pinta ele de preto Ou melhor Pinta a coleira dele de preto O cachorro vai continuar branco Vamos lá então Agora eu estou com esse negócio aberto aqui Que eu não sei mais como fecha É aqui Alô Vamos dormir Tá bom Para de me lembrar isso Feliz teu Hit the ground too high Pelo amor de Deus Não foi assim que ele morreu O mentiroso O creeper matou ele Ele não caiu Ora meu cacete Ok Deixa eu bater ali galera Naquele esqueleto Eu quero me vingar de alguém Se bem que no momento Eu não tenho condições de matar ninguém Se correr riscos Agora estou Tem dois esqueletos Inclusive tem outro ali Qual que eu vou primeiro Acho que eu vou nesse aqui Está mais perto de mim E aí esqueletito Bom dia Como é que você está Partiu para a porrada Galera que eu estou com Com a vantagem Do amanhecer E além disso Estou com a vantagem Também de estar Armadurado Poxa Não está recorrendo a minha vida não Meu saco Vou ter que comer um negócio Para recuperar esse tantinho de vida aqui Ok Está pegando ali Umas flechadas na minha cara Vamos dar um olé nele Moleca dele Vai ficar desesperado Vai nem mais me atacar Eu acho Vamos só observar então Aí ele entrou na água Desperto ele Esperto demais Pena ainda Esse aqui não funciona Para porcaria nenhuma Essa esperteza toda Ok Mais uns dois esqueletinhos mortos Aqui Para nossa coleção Uma nova Norvoarco Aqui para a gente Também um pouco desgastado Mas ok Sempre bom Deixa eu ver se eu pego Mais uma etiqueta Agora Vamos lá Na pescaria Eu estou com uma vara Aqui comigo Não mas eu guardo uma vara Aqui se bem me lembro Ah 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 Boa no big gamer Até que enfim Tem um pouco de organização Até que enfim Eu dei uma testada aqui No negócio Parecia que foi isso Mas na verdade não Porque eu não sou tão alto Ok Vamos pegar uma etiqueta De primeira Quer ver isso? Para compensar Vai ter Primeira vai ser uma etiqueta Quer ver? Ó Eita Que demora Vai chegar Aí Não Só um peixe Um peixe um pouquinho diferente Mas é só um peixe É só um salmãozinho Ali mais ou menos Vamos ver O que tem mais aqui Nessa pescaria Uma coisinha gostosa Para de comer Não Que coisinha gostosa Para de comer Vem uma etiqueta Para de nomear Nossos bichos Aqui Só tinha nomeado um E o coitado faleceu Agora que coisa Que coisa dramática Ah Está chegando um ali Está chegando Chegou Mais um desses Aqui Vamos tentar pegar Terceiro e última Vai Terceiro número Da sorte Terceiro é o número Que dá sorte Cadê? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Sem nenhuma Movimentação Ali por perto Tem umas bolinhas Bem de leve Mas nada Agora Ok Tá Mas é só mais um peixe Vamos guardar então Galera aqui Meus peixinhos Mesmo Vamos esperar Futuramente Pegar algo de melhor Vai ficar encasquetado Galera O que é que dá Cor preta Nesse jogo Já que o negócio Do povo Faz cinza O que será Que dá O preto Misterioso 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 Vai faltar alguma coisa Aqui Não sei Não sei Eu não explorei Muito essa parte Da esquerda Na verdade Mais ou menos Eu explorei Sim Porque foi daqui Que eu Vim da primeira vez Eu morava aqui Aqui é basicamente A praia Aqui um pouquinho Mais para a esquerda E era aqui Que eu morava Minha primeira habitação Eu tenho uma casa Que eu esqueci Que fica bem lá Para a esquerda Que eu tenho Ignorado E eu morava Aqui nesse canto Direito Nessa casinha Que tem aqui Nesse abrigo Que tem aqui Que tem inclusive Uma bela Mesa de trabalho Flutuante Maravilha Esse foi uma boa Lembrança Vamos ver se eu esqueci Mais alguma coisa Galera Nesse baú Que eu tenho aqui dentro De importante Eu quero dizer Podia ter sido aqui Preto Vou pegar isso Vamos pegar da maneira Mais prática Também Para que eu pegue Da maneira difícil Acho que Lanta pode ser útil Aqui Um pouquinho De bone meal Também O resto eu deixo Aqui Mais um pouquinho Para corante Deixa eu não Que é corante Amarelo Nem vermelho Talvez eu pegue Sujeira Tá Vamos pegar Esse aqui Vamos pegar a terra Vamos voltar Lá para casa Depois desse Momento aqui Lindo Como eu estou Também bem lotado De coisa Acho que não vai adiantar Muito explorar Algum local Diferente Mas eu acho Que é isso Então galera O videozinho Como eu falei Para vocês Matar um pouco Das saudades De Minecraft Aqui no canal Infelizmente Galera Não matamos Apenas as saudades Matamos também O Felisteu Entendeu essa? Hoje não morreu Apenas a saudade Que escrota Essa piada Ok Vamos lá Então É escrota Porque é uma piada Ruim E é escrota Porque também Não tem muita sensibilidade Coitado que faleceu Vamos lá Então Cadê a sensibilidade Do Big Gamer Meu Deus do céu Que escrutização Do ser humano Aqui eu tenho Dois negócios Dois arcos Galera Um breaking Três Parece bom isso Será que um break Ele não quebra mesmo? Uma hora ele vai quebrar Só demora mais tempo Eu acho Estou cheio dos arcos Aqui sem utilidade O que eu já tenho aqui? Acho que eu já tenho o osso Acho que eu complemento os ossos Acho que eu já tenho isso Não, isso aqui eu não tenho Mas eu tenho carne Essa bagaceira Pronto, lutou O que eu tenho mais aqui? Tenho isso E eu tenho isso Isso E eu tenho isso Isso Bom Bom, se eu não tiver Eu não vou conseguir Colocar dentro Então simplesmente Se eu clicar em tudo O que eu não conseguir clicar É porque não tem igual Perfeito Assim é mais prático Tá Tá bom Tá bom Ok, eu tenho uma cerca Aqui Acho que eu tirei todas as cercas Que eu tinha Na verdade não Eu tirei Tirei Vamos colocar então Desse lado aqui Isso Isso E beleza então Galera Um minuto de silêncio Para o Feliz Eu acho que muito tempo Então vamos simplesmente aqui Todos juntos Cãezinhos meus queridos Vamos lembrar Desse cachorro falecido Que infelizmente Viveu uma vida Uma vida muito produtiva Não sei se dá pra dizer isso Ficou um noob gamer A vida do noob gamer No Minecraft Não sei se é muito produtiva não Mas Foi um grande companheiro Nosso Nosso aventuras Adeus Feliz Seu Sentiremos sua falta Mas é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia E mais um vídeo Galera agora de Minecraft Aqui no canal Espero que tenham gostado Espero que tenham sido divertido Eu gostaria de deixar aquele gostei Aqui embaixo Agradeço Se quem quiser Para tirar o vídeo Com os amigos Mais ainda Não esqueçam de se inscrever No canal E também clicar na sinetinha Se quiserem receber as notificações Dos vídeos Quando eles saírem É isso Abraço Fui